Fala galera, boa tarde! Hoje a gente está com a Zira 2010 Esse carro foi feito a instalação do Start Stop Que seria o sistema que retira essa chave original E coloca o sistema de chave Keyless Que é por aproximação, correto? Como que funciona? Só de estar dentro do carro a chave Você não precisa mais colocar ela lá no painel No miolo da chave Só dela estar dentro você consegue dar partida Sem apertar o botão, correto? Aí, carro funcionando, normal Com a visão de porta aberta Normal também Eu vou desligar, apertar e segurar o botão Ele vai desligar o carro Desliguei o carro Por aqui eu consigo dar partida no carro Num dia de muito calor Sem apertar o botão Isso aí acontece tanto dentro quanto fora do carro Apertei e segurei O carro ligou Normalmente Pelo sistema do botão Agora, por afastamento Eu vou mostrar pra vocês Como funciona Eu vou me afastar do carro E o carro vai travar sozinho Eu vou desligar o carro aqui Apertei e segurei Correto? Agora eu vou me afastar do carro E o carro vai travar sozinho Bom, eu vou levar a chave Lá pro Pro canto aqui, ó E deixar a chave afastada Bom Deixei a chave aqui Vou destravar o carro O carro vai estar travado Correto? Aqui o carro travou E eu tô sem chave nenhuma O que eu vou fazer? Eu vou digitar o código Que todo carro vem Todo alarme desse vem Com código de 6 dígitos Correto? Destraver o carro pelo código Vou entrar no carro normal E vou dar partida Isso sem a chave Eu tô sem a chave do carro na mão Correto? Simplesmente procura ter o código E não ficar presa a chave nenhuma Que nem Perdi Tomei uma cerveja Perdi a chave Você não fica na mão Você sempre vai ter uma forma De ligar o carro Se você for o dono do carro Vou desligar o alarme E vou fazer o que? Eu vou travar a chave Vou travar o carro de novo Sem a chave Tô aqui Vou digitar novamente O código de 6 dígitos O carro piscou a seta E travou as portas E se caso eu pegar Só a chave original Um exemplo E tentar destravar Eu vou deixar a chave Quem leva essa aqui Vou levar só a chave original Correto? Ou uma chave lixo Vamos supor que a chave lixo Estravei o carro E vou dar a partida O carro não pega Não tem como O carro não tem mais chave Então não adianta coisar Só que o carro não vai funcionar Eu desativei pela live original Correto? Então por isso que não teve disparo O carro não pega de forma alguma Beleza galera? Vou travar novamente por aqui Sem apertar nada Correto? Travei o carro E o carro tá super seguro Muito obrigado E até logo Outra função que o carro tem galera É isso aqui Eu mostrei pra vocês lá dentro Agora eu vou mostrar aqui fora Certo? Eu dei partida com o chá Não tem ninguém dentro do carro Vocês podem ver Tá vendo? E eu dei partida do lado de fora do carro E eu vou desligar o carro agora Beleza? É isso aí galera Até a próxima E eu dei partida do carro